Estante para TV Duo Avelã com Caputino Caimun. Sua casa merece sofisticação e bom gosto com design diferenciado. A estante Duo suporta TVs de até 50 polegadas e conta com duas prateleiras de vidro, nichos para aparelhos eletrônicos, duas portas com dobradiças metálicas e puxadores de alumínio. Além de possuir painel em duas cores para causar o contraste ideal na decoração da sua casa. Com estrutura mista de MDF e MDP, apresenta acabamento com sete camadas de pintura e secagem UV. Uma peça que valoriza qualquer ambiente. Estante para TV Duo Avelã com Caputino Caimun. Design e sofisticação para sua casa. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa.